Olá boa tarde todos os ouvintes da Vibe Mundial é um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez com o SOS relacionamentos e hoje especialmente falando sobre uma técnica que olha eu vou dar um presente para vocês um presente que vocês nunca mais vão esquecer é a técnica EFT que a gente pode falar em português EFT mas lembrem-se papel e caneta na mão porque como eu falei na semana passada a gente vai o meu programa sempre será para você anotar anotar tudo que você que eu tiver falando te orientando para que você consiga depois lembrar tá então vamos lá papel e caneta na mão lembre-se que para quem não me conhece né Margarete senhor ela eu vou falar sempre sobre relacionamento sexualidade e o EFT e hoje sobre o EFT eu vou focar em dores mas antes disso eu queria falar um pouquinho quem quiser mandar pergunta mande no WhatsApp 11 999-388781 999-388781 por quê Porque vai aparecer perguntas sobre a técnica que eu vou te ensinar que é o EFT e hoje a gente vai falar sobre o EFT para dores e eu vou falar sobre o ILE o ILE é o Instituto né de liberação emocional que eu criei e que lá tem todos os meus cursos mas se você quiser baixar o e-book de relacionamento aprenda EFT emagrecimento de idiomas extras e total prosperidade financeira e o profissão EFT para quem quiser se inscrever vai ter a semana do EFT que começa no dia 11 no dia desculpe no dia 15 do 11 vai começar a semana do EFT quem quiser e é gratuita quem quiser se inscrever aí vai lá no meu Instagram arroba Margarete com TH mudo então termina com T H ponto senhor l senhor l s-i-g-n-o-r-e-l-l-i vai lá e você manda você pode me mandar mensagem também no direct se você quiser mas agora para fazer pergunta 999-388781 legal então vamos falar sobre o EFT o que que é esse EFT né que a gente pode traduzir por EFT Emotional Freedom Techniques que a gente traduz para técnica de liberação ou libertação emocional que é uma técnica que foi criada mais ou pelo menos em 1995 pelo Gary Craig que é um americano que ele trouxe do TFT o que que é o TFT é thought field therapy que foi feito pelo Roger Callahan que era um psicoterapeuta americano e ele começou ele era apaixonado por acupuntura e ele começou a estudar acupuntura e trabalhar com uma das pacientes dele e fazer começar a trabalhar em alguns pontos de acupuntura que que aconteceu ela tinha fobia de água depois na próxima sessão que ela foi ela falou doutor Roger não tenho mais fobia de água que que aconteceu e ela ficou muito feliz e o doutor Roger também ele começou a estudar muito e ele criou várias sequências chamar e chamou de TFT né que é thought field therapy que é a técnica que do pensamento né E aí ele criou essa técnica do outro lado dos Estados Unidos o Gary Craig ele começou a estudar muitas coisas na vida dele ele é ele é engenheiro mas ele começou a procurar outras técnicas coisas que ele pudesse desenvolver o potencial dele ele ouviu falar do TFT e foi lá e resolveu ser aluno do doutor Roger sendo aluno do doutor Roger ele diminuiu todas as sequências porque o doutor Roger tinha feito muitas sequências ele diminuiu todas as sequências e fez uma sequência só e chamou de EFT Emotional Freedom Techniques como é que funciona essa técnica é uma técnica que com nove pontos de acupuntura você estimula esses pontos e como que é estimular com que força que eu vou bater Margarete nesses pontos né você não vai se machucar mas você também não vai fazer cosquinha nesses pontos eu vou te mostrar os nove pontos vou te mostrar para quem que tá me vendo no YouTube eu vai me ver né eu vou tô mostrando no Facebook também mas quem não tiver eu vou explicar direitinho aonde é que você vai tocar para que você tenha resultado com esses pontos e hoje eu vou ensinar o EFT para dores e por que que eu algum chama Tapping e o outro chama EFT porque o Tapping é quando a gente usa o EFT pontualmente com uma dor ou uma emoção pontual que tá acontecendo ali uma dor de cabeça ou uma dor nas costas que você teve ou você tá com dor na perna alguma dor alguma dor ou uma emoção emoção vai ser a semana que vem que eu vou falar com vocês mas primeiro vai ser para as dores então é uma dor que tá acontecendo ali que é uma dor pontual então a gente chama de Tapping né que é isso que eu vou ensinar para você aqui agora é fazer o Tapping e como é que fazer esse Tapping é estimular esses pontos de acupuntura você dá tapinhas mesmo pancadinhas nesse ponto de acupuntura e quais são os pontos do EFT o primeiro ponto é o ponto da mão como se você fosse dar fazer um golpe de Karatê então você vai estimular esse ponto e aonde que é exatamente na a mão imagina que você vai fazer aquele aquela né fechar sua mão e como se você fosse quebrar algo fazendo um golpe de Karatê por isso que ele chama ponto do Karatê então é bem no lado da mão e bem no meio e você separa depois do dedo você separa entre o pulso você separa entre o meio bem no meio do lado aqui da mão e você estimula esse ponto então como que você vai estimular dando pancadinhas sem se machucar mas também não fazendo cosquinha você vai estimular esse ponto o segundo ponto você divide a sua cabeça em frente e trás e bate bem no meio então você pode bater com quatro dedos que com a ponta dos quatro dedos que você vai estar estimulando esse ponto o outro ponto é entre as duas sobrancelhas então é bem no meio das duas sobrancelhas você pode estimular ao lado dos olhos ao lado dos olhos não é nem na fronte e nem dentro do olho é bem ao lado dos olhos bem aonde você tá estimulando bem no osso mesmo depois abaixo dos olhos não é dentro do olho nem na bochecha é bem na onde que você tá sentindo o osso depois entre nariz e boca entre boca e queixo depois dois dedos abaixo das clavículas você pode bater dos dois lados de um lado ou do outro lado ou você pode fechar a mão e bater bem no meio entre as duas clavículas que são aqueles dois ossos aqui logo abaixo do nosso pescoço tá que fazem o que que vão a mão para o nosso ombro então são as nossas clavículas ali que você vai bater então você pode fechar sua mão e bater bem no meio das duas clavículas e o último ponto são quatro dedos abaixo do buraco da axila tem mais de mais ou menos quatro dedos as mulheres mais ou menos na linha de sutiã e os homens quatro dedos abaixo do buraco da axila e você vai estimular ali esses são os nove pontos de acupuntura são nove pontos e que você vai estimular e como é que a gente trabalha a dor no EFT então um aonde é a dor eu vou dar um exemplo aqui de dor de cabeça mas você aonde você estiver me vendo me ouvindo você vai ver aí eu tô com um pouco de dor nas costas hoje eu tô com o pescoço travado cada pessoa tem uma dorzinha ali que tá incomodando e é ali que você vai focar detalhe EFT é foco eu sei que você tá me ouvindo alguns estão me vendo mas para um pouquinho e foca naquilo que eu tô te ensinando foque naquilo que você tá sentindo na sua dor porque se você fizer o EFT olhando para a parede olhando para televisão vendo o seu Instagram seu WhatsApp não vai acontecer nada mas se você fizer da forma como eu tô te falando eu te garanto que você vai me mandar uma mensagem no 999-388781 para me contar o resultado agora então vamos lá número um aonde é a sua dor então eu vou dar o exemplo de dor de cabeça número dois que tipo de dor dor que dói dor que arde dor que pulsa dor que empurra dor que queima você vai me dar a característica da dor e por que que eu quero que você me dê a característica da dor porque eu quero que você foque lembrou que eu expliquei EFT é foco então dois qual é a característica da sua dor então eu vou colocar a dor de cabeça do que dói tá e número três a intensidade zero nenhuma uma dor 10 uma dor muito 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 forte então vamos medir eu vou dizer que minha dor de cabeça tá quatro tá baixa vamos aumentar um pouquinho vou dizer que minha dor de cabeça tá seis tá bom então você vai me dizer qual é a sua dor foque na sua dor dois o tipo de dor para você saber e focar e tem mais características e três a intensidade de zero a 10 vamos lá vamos fazer uma última rodada então vamos na mão aonde você vai falar a frase do EFT junto comigo legal só que eu falei dor de cabeça você vai falar aonde está sua dor se for dor nas costas dor no pescoço dor na lombar aonde for você foca junto comigo então vamos lá no ponto da mão no ponto do Karate e eu tô batendo aqui ó tá ouvindo barulho na rádio então é esse barulho que você vai ter que fazer que não é tão forte mas não é fraquinho então vamos lá na mão apesar de eu estar com essa dor na minha dor de cabeça eu me amo me aceito e me respeito profundamente e completamente topo da cabeça essa dor de cabeça essa dor que dói essa dor de cabeça esta dor que dói essa dor que dói essa dor que dói dor de cabeça, foque na sua dor entre nariz e boca essa dor que dói, essa dor de cabeça essa dor de cabeça entre boca e queixo essa dor que dói, essa dor que dói, dois dedos abaixo das clavículas ou no meio das clavículas, você fecha sua mão e bate, essa dor que dói essa dor que dói e abaixo dos braços, essa dor de cabeça essa dor que dói, respire fundo pelo nariz e solte pela boca e agora eu quero que você me mande as mensagens no 999 388781 me contando como você está e aí, como foi a sua primeira rodada com o EFT, isso eu estou falando porque o EFT, eu acredito que ele seja conhecido por muita gente que está me ouvindo, mas para quem não conhece, eu vou passar os pontos novamente, para que você fique e se familiarize com o EFT, porque semana que vem eu vou falar de emoções eu acho muito importante que você perceba e entenda o EFT, porque ele vai fazer total diferença na sua vida vamos lá passar os pontos de novo ponto do Karatê, aonde a gente fala a frase do EFT depois no topo da cabeça bem no topo da cabeça, você divide a cabeça em frente e trás e bate no meio, entre as sobrancelhas ao lado dos olhos, abaixo dos olhos, entre nariz e boca entre boca e queixo bem no meio das clavículas ou de um lado dois dedos abaixo de uma clavícula ou do outro você pode bater com as duas mãos também e quatro dedos abaixo do buraco da axila. Se você gostou do EFT, que eu tenho certeza que vai fazer uma grande diferença na sua vida, eu te digo também para ir lá no meu Instagram, arroba margarete.signorelli s-i-g-n-o-r-e-l-l-i e lá você pode entrar no grupo do EFT, você pode baixar também o e-book do EFT e também entrar no grupo da semana gratuita do EFT que começa no dia 15 do 11 é totalmente gratuita e você vai entender melhor sobre essa técnica revolucionária que hoje tem mais de 20 milhões de pessoas no mundo fazendo e eu vou trazer muitas comprovações científicas do EFT para vocês mas vamos lá eu quero, eu vou ver algumas perguntas que vieram aqui vamos lá a Marlene de Campinas Oi Margarete, eu estou adorando essa técnica eu vi que outras pessoas na internet ensinando, mas se eu não me engano elas falavam o positivo e batiam nos mesmos pontos porque é que você fala o negativo é, na verdade você talvez me conheça de outras né, de outras redes sociais eu falando o negativo EFT são duas coisas na verdade eu falei foco mas também é falar o negativo veja, na internet a gente encontra muita coisa boa mas também muita coisa errada né, é importante também eu dizer pra vocês a minha formação do EFT como eu disse quem desenvolveu o EFT foi Gary Craig a minha formação é com a filha dele Tina Craig eu sou gold standard e optimal EFT terapeuta e a minha formação de optimal foi com o Gary Craig isso tudo pra te dizer que a formação que eu tenho é a formação da onde veio a técnica da onde veio os fundamentos da técnica então isso é muito importante você saber EFT a gente é foco e você falar o negativo por quê? porque é no negativo que existe a interrupção do fluxo energético dentro dos seus meridianos aqueles mesmos meridianos é onde a gente coloca as agulhas da acupuntura então pratique o EFT vá lá no Instagram no meu Instagram margaretico thmudo ponto senhor L S-I-G-N-O-R-E L-L-I e lá você vai participar da semana gratuita do EFT que começa no dia 15 do 11 clique lá que você já vai começar a participar do grupo do WhatsApp você vai ver grupo VIP do WhatsApp você clica lá e você vai participar do grupo em que todo mundo vai ter uma semana comigo falando sobre o EFT gratuitamente mas vamos lá eu vou ler outra pergunta aqui Maria da Concessão de Osasco Margarete eu tenho problemas de família como vícios o EFT pode ser feito para tratar vícios alcoolismo cigarro drogas e outros tipos de compulsões como alimentares também sim com certeza aí é o EFT mesmo porque o que eu estou ensinando aqui para vocês é o EFT pontual que é o tapping que a gente vai usar no dia a dia estou com uma dor de cabeça estou com uma dor nas costas e sim com certeza ele pode ser usado e eu trabalho muito com pessoas especialmente com alcoolismo que eles me dizem EFT vai ser importante na minha vida Margarete para o resto dela porque se eu não trabalhar o EFT não me ajudar fica muito difícil eu conter a minha vontade em relação às drogas então isso é muito importante a gente entender a profundidade do EFT e tudo isso eu vou trazer muito para vocês vou falar muito com vocês sobre isso mas vamos lá fazer mais uma rodada rapidamente a Viviane de São Paulo está me dizendo adorando mas queria saber se existem comprovações científicas do EFT muitas Viviane eu vou te dar um site para você ir que chama PubMed que é P de pato U de uva B de bola e MED de médico mesmo M-E-D lá você vai e você vai ver você coloca ali na lupinha para procurar chama você coloca EFT e ali se não me engano eu dei uma aula semana passada tinham 980 trabalhos científicos comprovados que o EFT funciona então lá você pode ver tá bom mas eu vou fazer mais uma rodada agora para dor nas costas e me acompanhe quem tiver dor nas costas 1 aonde é a sua dor então eu vou falar dor nas costas 2 que tipo de dor uma dor que trava 3 de 0 a 10 legal então vamos lá ponto da mão apesar de eu estar com essa dor nas costas essa dor que trava eu me amo me aceito e me respeito profundamente e completamente topo da cabeça essa dor que trava essa dor nas costas essa dor nas costas essa dor nas costas essa dor na minha lombar entre as sobrancelhas essa dor que trava essa dor que trava ao lado dos olhos essa dor nas costas essa dor na minha lombar essa dor que trava foque na sua dor abaixo dos olhos essa dor que trava essa dor nas costas essa dor nas costas entre nariz e boca essa dor nas costas, essa dor que trava essa dor que trava entre boca e queixo essa dor que trava, essa dor nas costas essa dor nas costas entre as duas clavículas essa dor que trava, essa dor nas costas e abaixo dos braços essa dor que trava essa dor nas costas, essa dor nas costas respire fundo pelo nariz e solte pela boca e aí eu quero que você veja antes quanto estava na intensidade que eu não medi a minha intensidade aqui mas espero que você tenha medido a sua e veja quanto estava antes e quanto está agora para saber o quanto baixou obviamente ai que legal a Suzana de São Paulo Oi Margarete, perdi o início do programa, queria saber quais são os benefícios do EFT gostando muito do programa eu fiz para dor no meu joelho e baixou para dois, obrigada ai que legal Suzana, fico muito feliz vamos lá, os benefícios do EFT aqui o tapping que eu estou te ensinando é pontual e hoje eu estou focando em dor, não estou focando em emoção emoção é a semana que vem e o que é, o que a gente tem que focar, que eu chamo de tapping porque é pontual, está acontecendo agora uma dor de cabeça, ou mesmo eu vou na ginástica, travei um pouco na minha ginástica todo mundo está acostumado a me ver estou lá batendo nos pontos para relaxar então isso é para a dor a emoção pontual também estou ansiosa, estou chegando em uma entrevista de trabalho tudo isso é pontual e o EFT mais profundo que você faz com um terapeuta em EFT esse é grandioso não tem nem tamanho hoje eu tenho mais de 600 terapeutas que formei com profissão EFT e ele vai muito fundo ele trabalha traumas e isso tudo como eu disse no PubMed tem as comprovações científicas quer dizer, não sou só eu falando aqui está lá comprovado é a maior plataforma dos Estados Unidos e do mundo onde tem comprovações que tem que mostrar que com certeza funcionam então vai lá no PubMed e veja que EFT é para traumas e para muito mais um grande abraço a todos e semana que vem eu volto com vocês eu volto com vocês eu volto com vocês eu volto com vocês eu volto com vocês